Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Bem-vindos a mais um jogo da NBA contra um dos piores times da Conferência Leste. Miami recebe o Austin Wizards. Ei, Miami! Jogo válido pela... sei lá qual rodada nós estamos, né? Já foram... acho que mais de 20 jogos, né? Enfim, tá aí o John Wall, Bradley Beal, time que tá mal. Tá 14-15, 14-16, se eu não me engano, na temporada 4-16, na verdade. 4-15, não sei. O Austin Wizards, time não tá bem. Então, nós temos que confirmar esse mando de quadra aqui, essa vitória dentro de casa. Tá aí o Jimmy Butler, de faixinha na cabeça e tudo. A bola vai subir pra mais um jogão? Vamos! A canção chegou bem, boa, John Itas. Boa, Debye, rebote. Waiters, vai dentro. Não, Waiters. Não corre pro meu lado que eu não, animal. Olha a bola lá dentro, ó. Corre... Porra, tu tá de sacanagem. Isso, a defesa foi boa agora. Vem. Boa. Isso, eu tô vendo, eu tô vendo aqui, ó. Passe picado, Jimmy Butler. Já começou com duas assistências, já. Iniciando os trabalhos. Crossover, uh, 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 John Wall. Tá procurando até agora. John Wall, marcado. Calma. É difícil marcar o John Wall porque ele é muito físico, cara. É bem complicado. Bom rebote. Bom rebote. Bom rebote. Bom rebote. Vencendo na corrida o John Wall. Bom rebote pro contra-ataque. Marcação tem que ser boa aqui, ó. Isso. Não, não, não. Nossa, o que foi isso, cara? Do nada o cara estancou uma jogada pro outro lado. Eu tava marcando bem. Crossover. Calma. Jimmy enforçou Jimmy Butler. Foi pra enterrada e deu assistência ali. Ele passou ali como quis, né? Olha a marcação. Não, tá vendo? Ele é físico. Ah, o que que eu fiz agora, velho? Um rebote. Bom rebote. Tipo, ele bate no corpo e sai passando, velho. Como se não fosse nada. Bola no Jimmy Butler. Bola nele que o homem tá quente. Adebayo. Que bola, Adebayo. Fake. Segura. Uh. Calma. Puxa. Crossover. Crossover. Olha o passe lá na zona morta. Pra três. Que subida na marcação, Adebayo. Tá excelente, jogador. É isso que eu quero ver. Vai. Uh. Que bola. John Wall tá fazendo gracinha, girando ali. Nossa, John Wall. Que jogada do John Wall. Que jogada. 14 pontos pra ele já. Bom, vambora. Tem que começar a pontuar também aqui, que eu pontei pouco até o momento. Segundo, quarto, já tenho seis pontos só. Olha o John Wall. Ai, legal screen. Que susto, cara. Do nada. Vamos lá, mano. Adebayo. Devolve isso, hein. Olha a parede, Adebayo. Vou sair por aqui. Boa bola. Bela parede, Adebayo. Bela parede. Sai nele no arremesso. Não tem muito espaço. Boa, rebote é meu. Vamos. 8.6 assistentes e 4 rebotes. Será que tem triple double? Seria o primeiro da carreira. Calma. Cross over, puxa. Tá marcando bem, John Wall. É um bom defensor, né? Quando ele tá saudável, né? E aqui ele tá saudável. Olha que bola. Como assim? Como você errou essa bola, Adebayo? Que ia ser uma jogada linda, velho. Vem, vamos, vamos, vamos. Quem vem, quem vem, quem vem? Vai. Boa. Como pensou? Como o cara errou aquela, velho? Perdendo aqui pro Austin, mano. Olha o John Wall, velho. Ele força muito, velho. Isso, que jogada. Vamos pra outra zaga. Não vai me pegar não, Bradley Bill. Você acha, Bradley Bill? Você acha que vai pegar? Não tem como. John Waiters. Trazendo o time, bolinha. Bem aí, Ebayo. He can roll... Pra 3! Thomas Bryan. Não, 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 não. Cheguei completamente atrasado. 60, 51, velho. Minha marcação tá muito ruim nesse jogo, cara. Tô deixando o John Wall jogar demais. É que ele é mais forte, sei lá, velho. Não tô conseguindo lidar. Bandejinha. Não tô conseguindo encaixar a marcação. Vai daí, Bill. Ah, não deixa o cara passar, não. Boa. Vai no... Ah, não perde esse rebote, não. Que bola... Calma. Não perde essa bola, não. Vamos. Ainda dá. Dezoito pontos. Brian. Thomas Bryan contra o Adebayo. Aí a briga é boa. Adebayo, só mais você. Marcação... Ah, mano, ele passou. Belo bloco. Isso que eu tô falando. É disso que eu me refiro. É disso que eu me refiro. Contra-ataque na cravada. Mano, olha a vantagem dos caras, mano. É inacreditável, velho. Como é que o Isard tá conseguindo abrir essa vantagem, velho? Passando por baixo. Que bolinha. Ah, mano, 85 a 69, velho. Ah, não, não, não. Não tem como, velho. Olha isso aqui, cara. Que isso? Como é que o cara me erra a bandeja tensa? Que que é isso aqui, Tioquei? É jogo pra gente perder, rapaziada. É isso. Não tem o que eu possa fazer. 87 a 71. Ah, o tapinha do cara, velho. Deu tudo certo pra dar errado hoje, rapaziada. 20 pontos de vantagem para o Isard. Isso aqui é pra repensar tudo que a gente tá fazendo. Isso aqui é pra repensar nossas vidas, inclusive. Olha isso. Olha isso. Pedurado do cara. Ah, mano. Mano, um dos piores times da Conferência Leste, cara. 20 pontos dentro de casa. Só faltava se a bola cair. Ah, mano. Isso é palhaçada, velho. Não tem o que eu possa fazer. Tudo bem que eu não marquei tão bem hoje, mas também não era pra isso, cara. Tomar de 20 pontos do Isard. Isso é palhaçada, mano. E tá ali inconformado no banco. Olha lá. Não tem como aceitar uma parada dessas. Isso aqui é pra sentar com um técnico. e ver o que a gente pode fazer aí. Que bola, boa. Vai. Isso, garoto. Se apertar aqui, até que dá pra sonhar. 12 pontinhos, faltando 3 minutos. A marcação tem que ser boa. Isso. Faltando 2 minutos agora. Tinha que ter bola de 3. Não tem ninguém pra me trazer essas bolas de 3, cara. Complica pra caceta isso, cara. Eu não sou um especialista em bola de 3, então eu já não posso ficar chutando muito. Pô, mas aí não tem os caras pra trás dessa bola de 3. Complica muito. Olha que bola, meu Deus. Que bola. 11 pontinhos até dava, mas é o que eu falei. Tá faltando. Tá faltando. Tem que pedir troca aqui pro time, mano. Tá faltando jogadores pra me ajudar. Ó. Tá complicado. 30 pontos, 11 assistências já. Para o Malone, mais um double-double. Sozinho. Sozinho. Ah, não. Errou. Ah, mas isso aí foi pra fechar com chave de ouro, né. A merda que foi esse jogo. Isso é palhaçada. Bola pra 3. Ah, mano. Vamos perder pro Austin Wizards dentro de casa. 110 a 101. Um dos piores times da Conferência Leste, o Austin Wizards. E o nosso time fez a graça de perder, cara. É o que eu falei. Teve alguns jogos aí. Não sei se... Tem uns jogos pra trás aí que eu falei que tava precisando de arremessador, né. Realmente tá precisando. A gente não tem esse cara, né. O Tyler Heron e alguns outros jogadores do banco poderiam ser esses caras, né. Pra arremessar. Mas eu não jogo com eles. Eu simplesmente não tenho nenhum controle. Não consigo colocar eles nos jogos quando eu tô e quando o time tá precisando, né. Isso é a coisa da CPU. Então, preciso de um cara que fortaleça... Olha aí, abriu o badge. Preciso de um cara que fortaleça no time titular. Principalmente, aí eu tenho que falar, no lugar do John Waiters, né. Que tá demais. Tá puxando o time pra baixo. Jimmy Boe tá jogando bem. A The By... Pô, sem palavras. Até o Jimmy Johnson quando entra. Pô, mano. Kelly O'Leary também não tá mal. Mas é o John Waiters que é a laranja podre aqui do rolê. Tá foda. Bom, rapaziada. Eu tô aqui no bairro. Faz tempo que eu não mostro o bairro pra vocês aqui no PC, né. Eu só jogo no online no PS4, inclusive. Por isso que eu tô no Rook 1 ainda ali, ó. Como vocês podem ver. Eu não jogo. Mas é que... Eu tô no treino porque eu tô aqui na academia, porque expirou, tá vendo ali, ó. Os meus treinos. Eu não sei se você já tinha comentado isso, mas tem a possibilidade de você colocar mais quatro, né. Em todos os seus atributos ali, ó. Na aceleração, na velocidade, na stamina, na força e no vertical. É só você fazer os treinos que ali pede, ó. Tá vendo, ó. São dois treinos para cada atributo. Você pode escolher um deles e fazer. E aí, dependendo do seu desempenho nesse treino aqui na academia, você ganha mais dois, mais três ou mais quatro no atributo. Por exemplo, na aceleração, na velocidade, na stamina, né. Como eu falei no começo aí. Como o meu expirou, eu vou fazer aqui mostrando pra vocês como é que funciona. E aí, se eu não me engano, dura uma semana, né. Quando depois de uma semana você vem aqui e faz de novo. Eu vou fazer esse aqui, ó. Que é o mais facinho deles, né. Que é o sprint. Que é só você apertar o R2 e o L2 e apertar o botão que aparecer pra você. E aí, você precisa fazer isso aqui. E quanto melhor você sair. Triângulo. Quanto melhor você sair. Você vai ganhar o mais ali no atributo, né. Então, esse aqui é o de aceleração, se eu não me engano. Então, tem que me sair bem aqui. Pra ganhar pelo menos um mais quatro ali, bolinha. Pra ganhar um mais quatro ali na aceleração, né. Isso ajuda muito durante o jogo, né. Quer dizer, um jogador que já é rápido, né. Ganhar mais quatro fica melhor ainda. Aí, acabou. Eu vou mostrar pra vocês o resultado. Eu vou fazer outros treinos aqui, só pra vocês verem, né. Olha aí, ó. Fiz em 30 segundos, ó. Ganhei mais quatro em speed, certo? Em velocidade. Enfim. Tem outros treinos que você pode fazer também aqui. Que dão outros atributos, né. E quando você é campeão da NBA, jogando uma certa quantidade de jogos. Você acaba ganhando a insignia permanente, né. Você ganha mais quatro em tudo pra sempre. Sem precisar ficar treinando aqui. Então, fica a dica aí. Pra quem não sabe, né. Você que tá penando aí com o seu jogador. Você pode vir aqui e pegar isso aqui por uma semana, né. Depois, quando terminar, você vem e faz de novo. Inclusive, se eu não me engano, você ganha mais três em Gatorade. Se você completar todos os treinos aqui da academia, tá. Então, você ganha mais três em Gatorade. Você fica até cansando menos e se recuperando mais rápido durante os jogos. Isso também funciona para o parque, tá. Então, se você joga no online, é importante você fazer esses treinos também da academia. Certo? A academia não tá aqui de figuração não, rapaziada. Então, eu vou terminar esses treinos aqui. Só pra mostrar pra vocês mais ou menos como funciona. Bom, esse aqui é o mais tranquilinho pra mim, pra fazer a aceleração. Eu... Até que eu erro isso aqui. Não sei que eu não erro. Mas eu acho que é o mais tranquilo pra fazer, tá vendo. Vou só falar. Eu acho que é o mais tranquilo pra fazer. Pra aceleração. Vou mostrar pra vocês, ó. Fiz em 11.5 segundos. Ganhei mais quatro em aceleração. Mesmo errando ali, né. Isso é... Não é nem a quantidade de erros que você faz, mas é o quanto mais rápido você consegue fazer. E olha aí, ó. Foi o último treino. E agora vocês vão ver que foi completo aí os meus treinos de academia. E eu ganhei também ali embaixo, vocês estão vendo, ó. Um Gatorade Turbo. Tá vendo? Um Gatorade Turbo ali. Então, é pra... Ó. Os Bushes são por sete dias, como vocês viram ali em cima, certo? Então, tá aí. Isso aí que eu quero mostrar pra vocês. Eu sei que é meio chato mostrar academia, mas... Fica a dica, né. Fica a dica aí pra vocês. Pra quem não sabe, dá pra vir aqui e treinar isso aí. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu ganhei mais quatro ali em speed, aceleração. Tá vendo? Cheguei em 90 de speed. De 89 de aceleração, 87 de estamina. Enfim. É isso. Certo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E nos vemos no próximo. Eu preciso de um arremessador pro meu time. Tá foda. Nos vemos no próximo. Valeu. E... Fui!